Bom, eu estou aqui na Avenida Principal, conhecida como Avenida do Povo, aqui em Passo Lumiar. E justamente esse local onde eu estou mostrando aqui nesse vídeo, era um local onde várias vezes eu também fiz vídeos reclamando ao secretário Walburgo que a situação aqui estava intrafegável, né? Essa região aqui, bem logo no meio da avenida, era um buraco realmente que ninguém podia passar. E ele atendeu a solicitação, atendeu as reclamações, fez o contato e disse que logo que suspendesse as chuvas, esse serviço seria resolvido. Então, de fato ele cumpriu, então eu não poderia deixar de voltar aqui na Avenida do Povo para mostrar um outro vídeo comunicando à comunidade que o secretário honrou com o compromisso e através da Prefeitura de Passo Lumiar, por determinação da Prefeita Paula. Então agora os carros já passam com mais tranquilidade, ficou bem melhor aqui, tem mais segurança. É claro, ainda falta um pouco agora o cuidado com a questão da sinalização, eu creio que não tardará para fazer a sinalização aqui, isso dará muito mais segurança para a comunidade. Então isso aqui é a Avenida do Povo, aqui bem próximo à Assembleia de Deus, ficou melhor também para a igreja, ou seja, a comunidade ganhou com isso, os moradores realmente estão satisfeitos e valeu a pena, e os meus agradecimentos aqui ao secretário Valborgo, secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Passo Lumiar. Então, aqui agora já ficou bem melhor, os carros estão passando com mais tranquilidade, é claro, com cuidado, porque o asfalto foi realmente muito bom, e aí corre o risco de alguns condutores responsáveis tentarem aumentar a velocidade e cometer acidente. Mas, eu creio que não tardará para o secretário mandar fazer a sinalização aqui, para que todos possam andar respeitando a sinalização do trânsito. Muito obrigado aí, secretário, e que o senhor possa estar atendendo sempre aos nossos pedidos. Estou aqui com o secretário Valborgo. Olha, secretário, está com poucos minutos que já passaram por aqui, falando do trabalho que foi feito e, de certa forma, agradecendo ao senhor pelo asfalto, que eu fui um dos que mais reclamei sobre tudo para o senhor, fiz vídeo mostrando que realmente estava em trafegável aqui a avenida. E agora, para a minha surpresa, graças a Deus, obra concluída. E aí, parece que vocês agora estão fazendo a minha edição, deve vir aí a sinalização agora, né? Exatamente. Em primeiro lugar, agradecer a Deus. Em segundo lugar, a prefeita Paula Azevedo. E ao povo aqui da Vila do Povo, né? Que moram e trafegam e transitam diariamente aqui pela avenida Jairzinho. Aqui nós recuperamos esse trecho, um trecho de 300 metros de assalto novo e de qualidade. Vamos colocar agora a sarjeta e meio fio onde não tiver, tá bom? Isso aí a prefeita Paula Azevedo trabalhando em prol da comunidade, em prol do município de Passo do Meado. Aí vocês vão fazer essa ajeita e logo também vem a sinalização, né? É, nós vamos conversar com o secretário de Paz do Nazareno para fazer a parte da sinalização. Fazer alguns quebra-molas ao longo da avenida Jairzinho, que é o redutor de velocidade. Secretário, o senhor sabe que além da Vila do Povo, nós temos conversado muito sobre a questão lá do Lima Verde. O senhor já atendeu a solicitação da eliminação. Os postos, graças a Deus, já estão iluminados, fora de perigo. Mas aí tem aquelas três transversais lá que precisam ser resolvidas e que ainda estão em trafegável. Tem alguma ação por esses dias ou a longo prazo ou a curto prazo para mim? É, sim. A prefeita Paula já determinou que nós fizéssemos um plano de ação. Um plano para o ano de 2023 e 2024. E o Lima Verde, com que você está se referindo, vai ser contemplado. É todas essas urnas. E eu acredito que todo o Lima Verde vai estar pavimentado até o final do mandatelo. Agora eu quero aproveitar, secretário, para lhe fazer um pedido muito especial. É um pedido da comunidade que já está incomodada com isso. E eu penso que a prefeitura tem como resolver. Logo ali na entrada da Avenida da Laranja, saindo da estrada de Ribamar, pegando logo à direita, tem aquele terreno baldinho que dá para uma pequena mureta. E ali é muito lixo jogado ali. Todos os dias, algum irresponsável toca fogo, é pneu, é tudo. É preciso que haja uma lei aqui no município. E esse cidadão, dono daquele terreno, não só coloque o muro baixo, mas que seja mais alto. Então que seja punido por deixar aquela área baldia. E conscientizar os moradores ali que colocam lixo, que ali não há um local de lixo. Então é preciso que a prefeitura tome alguma providência em relação àquela situação. Exatamente, professor. Inclusive, nós já tomamos a providência. A empresa está sendo notificada. A empresa, a sede dela não é aqui. É em Fortaleza. Já descobrimos a inscrição imobiliária. E estão fazendo uma notificação via AR, aviso de recebimento pelo correio. E tão logo ela seja notificada, ela vai cumprir realmente o que a legislação determina. Com a lei de muros e calçados. Sob pena do terreno ser desapropriado. Olha, secretário, eu estou contemplado com as suas respostas. Eu acredito que essas soluções serão resolvidas. E nós somos também fiscais do povo. Para esse momento que tiver alguma situação, nós vamos estar ali colocando. Lembrando que naquela rua também, antes do lixão, logo na entrada, para pegar a via lá do... Que vai no sentido do posto de saúde, tem um buraco enorme que precisa ser resolvido. Exatamente, nós já estamos tomando as providências. Na próxima semana, nós vamos realmente fazer aquele buraco. É o retorno de quadra. Você deve fazer se referir, não é mesmo? Isso, isso, isso. Muito obrigado, aí. Eu que agradeço. E aí Obrigado.